Fala galera do YouTube, eu tô aqui nessa praia maravilhosa, no maior cajueiro do mundo, tá? Eu trouxe vocês pra cá pra apreciar essa paisagem belíssima, a gente vai dar uma volta lá embaixo, dentro do cajueiro, vou mostrar várias coisas legais pra vocês e a gente tá aqui no Mirante, onde a gente tem uma visão total do pé de caju aqui. Então é isso aí, bora pra esse passeio maravilhoso, bora! Gente, olha só que lindo ele aqui de cima, dá pra ver uma visão panorâmica aqui. Gente, pra vocês tenham uma noção, esse pé de caju aqui, ele é mais ou menos do tamanho do campo de futebol. Isso é pra gente ter uma noção do tamanho desse pé de caju aqui, ele tem aproximadamente 9 mil metros quadrados, tá? E ele fica aqui nessa praia que se chama Pirangi, a praia de Pirangi, aqui no Rio Grande do Norte, ele dura o sul, né? Esse lugar que é belíssimo. Então bora aqui pra entrar dentro daqui do pé de caju, ver várias coisas legais. Tem vários guias aqui explicando sobre a história desse pé de caju, bora lá, esse passeio maravilhoso. Gente, aí eu desci do mirante, agora eu estou aqui dentro do pé de caju, porque eles fizeram o quê? Umas passarelas, que é pros turistas caminharem aqui nessa passarela, para ali onde tem os guias, que vão explicar a história do maior cajueiro do mundo. Gente, essa árvore aqui, ela entrou pro recorde do Guinness Book, tá? Como maior árvore futífera do mundo, tá? Então esse pé de caju aqui, ele traz turistas do mundo inteiro, porque tá no livro do Guinness Book, né? Aqui ó, bem-vindo ao maior cajueiro do mundo, cuide bem dele. E aí fala em inglês, tá escrito em inglês também, né? Porque como eu falei pra vocês, vem turistas do mundo inteiro, né? Pra conhecer esse maior cajueiro do mundo. Gente, é maravilhoso aqui dentro, um astral, incrível. Eu tô toda arrepiada aqui, porque esse contato com a natureza é fantástico, né? Eu sou meio suspeita pra falar, porque amo demais lugares assim como esse. Então é isso aí, olha só, gente, que maravilha. Aí tem lugares pro pessoal tirar foto. Depois ali na saída tem vários outdoors falando da história do cajueiro. Então é isso aí. Esse cheirinho de terra molhada, né? Oh, que delícia! Aqui é o pessoal que fica conversando com os turistas, falando da história aí do maior cajueiro do mundo. Essa árvore tá aqui, tem. Eles são bem treinados, eu vi aqui o rapaz falando em espanhol com os turistas. Então é bacana, tem uma estrutura legal pra acolher os turistas de fora, né? Do Brasil também. É isso aí, gente. Maior cajueiro do mundo, Ipirangi. Litoral sul do Rio Grande do Norte. Vamos caminhando aqui. Gente, pra gente ter uma noção, assim, do tamanho desse pé de caju aqui, dessa árvore, ela é o equivalente a 70 árvores num tamanho normal, comum. 70 árvores juntas de pé de caju é o equivalente a um pé de caju só, que é esse daqui que eu tô andando e mostrando pra vocês. Pra gente ter uma noção, como eu falei lá em cima pra vocês, lá do Almirante, que ele é tamanho, mais ou menos, de um campo de futebol. Isso em metros, é como eu falei, 9 mil metros quadrados. Então eu tô falando isso assim, dessa maneira, dando um exemplo pra vocês terem noção, né? Porque só de falar sem dar um exemplo, a gente fica meio perdido, né? Meio sem noção. Então eu tô dando essa noção aí pra vocês. Olha só, agora a gente vai abaixar aqui pra passar debaixo desse galho aqui. Não tem caju, gente, porque a gente tá fora da safra. A safra do caju é entre novembro e dezembro. Então eu, hoje, nós estamos em março, né? Finalzinho de março. Então o final de março não é a época do caju. É isso aí. Olha só, gente, que maravilha. Vamos lá, vamos andando. Gente, quem tá gostando aí desses lugares que eu estou mostrando, vai dando joinha aí no meu canal, tá? Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu, Nubia Cruz. Também compartilhe o link do canal, que é pra mais pessoas possam conhecer esses lugares legais, tá? Esse aqui que é um ponto turístico do Rio Grande do Norte, maior cajueiro do mundo, em Piranji, tá? Então é isso aí. Olha só, gente, aí eles penduram aqui esses... Olha que legal. Né? Aí tem as lixeirinhas que é feita dos próprios... Demonstrando que é o cajute. Deixa eu segurar aqui melhor pra vocês. Aqui é pro pessoal tirar foto, aí põe a cabeça aqui. Só um minuto, gente. Gente, não se esquece de se inscrever no meu canal, Nubia Cruz. Olha só que legal aqui pra gente tirar foto. E eu resolvi vir pra cá pra vocês verem que bonitinha. Nubia Cruz, tá bom? Isso aí, gente. Vamos passear mais aqui no maior cajueiro do mundo, em Piranji. Gente, falando mais sobre a história aqui do maior cajueiro do mundo, em cada safra eles escolhem aproximadamente duas toneladas e meia de fruto, tá? Então é muita fruta que sai daqui, né? Então é muita coisa. É isso aí. Vocês gostaram lá do... Bem bonitinho, né, gente? É isso aí. E tem muitas coisas legais ainda. Eu vou ver se eu gravo um vídeo lá em Pipa. Vou levar vocês em Pipa pra ver um mergulho com os golfinhos. Várias coisas, gente. Então não se esquece de se inscrever, de dar like, tá bom? É isso aí, gente. A gente tá aqui em Piranji. O maior cajueiro do mundo, gente. Entrou pro livro dos recordes, o Guinness Book, como a maior árvore frutífera do mundo, tá? Então é isso aí. Isso é um orgulho, né? Pra gente aqui, pra nós brasileiros, né? É isso aí, gente. Vamos passear aqui em Piranji. Rio Grande do Norte, terra boa. É isso aí. Olha, gente, que bonitinho aqui, ó. Falando sobre a folha. Então tem várias coisas aqui que estão escritas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. A folha. As folhas do cajueiro são alternadas, simples, inteiras, ovadas. Aí tá falando, né, do formato das folhas. Aí fala em português, depois fala em inglês. E depois fala também... Olha aqui, gente. Essa parte é legal, ó. As folhas do cajueiro são utilizadas também na medicina popular. Principalmente as folhas novas são indicadas para gargarejo. Curando aftas. Olha só, gente. Tem propriedade medicinal, né? Olha aqui. Curando aftas e doenças na garganta. O chá dessas folhas é indicado para doenças respiratórias, hipertensão. Olha aí, gente. Pra quem tem hipertensão, maravilha, hein? Também são descritas como auxiliares na cicatrização. Olha só, gente. Que maravilha. Quanta propriedade medicinal. Tem uma planta dessa, né? Bacana. Então, aqui, várias curiosidades sobre esse maior cajueiro do mundo. Gente, é bem legal aqui, porque é tudo muito organizado. Uma estrutura, né? Por exemplo, aqui tem essas plaquinhas, ó. Proibido descer da passarela para que as pessoas não entrem nessa área aqui, tá? Que é proibida. Então, o pessoal tem que passear aqui. Andar pelos passeios aqui de madeira. Que foi justamente projetado para andar aqui, né? Que é aquilo, né, gente? Tem que ser bem organizado, sinalizando para que as pessoas não maltratem, né? E fique como realmente um ponto turístico. Isso aqui é cuidado, né? É isso aí. Bacana, né, gente? Gente, olha uma daquelas outras placas que a gente está valendo aqui, ó. Os formatos do caju, né? Tem uns que são mais, como se diz, avermelhados. Outros que são, assim, amarelo. Cada um tem o seu sabor. Tem uns que são mais doce. Outros, não tanto. Então, ó. Nessas cores aqui. E aqui também está falando sobre ele quando... Ó, o caju verde é chamado de maturi. Largamente usado na culinária nordestina. É um prato típico daqui, o maturi, gente. A completa maturação do fruto, desde o surgimento do maturi, ocorre num período de 56 a 60 dias. Tá? Então, várias curiosidades aqui que as pessoas vão parando, vão lendo. E eu vou ali, ó, de novo para filmar. Para ficar ali e pedir para que você se inscreva no meu canal. Fala, galera do YouTube. Se inscreve aí no meu canal, Nubia Cruz, tá? É isso aí. Bora se inscrever no meu canal. Gente, olha aqui essa placa. Eu vou já encerrar o vídeo aqui. Com essa placa aqui que eu vou ler para vocês. Curve-se diante da natureza. Cuidado, galho baixo. Então, eles colocam essas placas para que a gente se conscientize. Que a gente tem que respeitar a natureza. Que a nossa natureza é o nosso bem maior, tá? Então, vamos respeitar a natureza. Com certeza, é isso aí, tá, gente? Então, obrigada aí que vocês querem acompanhar o meu vídeo aí até o final. É isso aí. Gente, então é isso aí. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Nubia Cruz. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.